Eu tô muito velho e eu tô fazendo coisas de gente velha. Tá duvidando? Eu vou te mostrar. Antes, a minha sobremesa era sorvete. Hoje em dia, o que eu faço depois de almoçar ou jantar? Antes, quando eu vi uma planta, era assim. Uma planta? Tô nem aí. Mas agora as coisas mudaram. E aí, Margareth, tudo bem? E você, Madalena? Tão com sede? A Cassandra tá meio seca hoje, né? É sério, eu pensei que eu nunca gostaria de cuidar de planta. Ah, e tem o café. Criança e adolescente não gostam de café. Mas um adulto ama um cafezinho. E café sem açúcar, então, é muito adulto. O senhor deseja açúcar no seu café? Não, eu quero puro. Puro. Super adulto.